E aí Não Uai Você queria fazer um homem Você vai ser meu ajudante A gente vai fazer arroz Arroz doce Isso E o Eric vai ser meu ajudante Hoje da cozinha Ai, tá molhado Olha Agora a gente vai deixar o arroz cozinhar Pra gente pôr Do for do it Uuuu O tio Oiii Bocando ao canal Uuuu Obrigada Tchau 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 Eu não gosto de um dolar do meu pai, mas esse ele fica ótimo. A maioria foi o filho. Que delícia. O que vai ter lá na escola? Um café quente. Só café quente? Só café quente, mas menino. Tchau. 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 Tchau.